Olá! Hoje você vai aprender a fazer o autoteste antígeno nasal para detecção do vírus da COVID-19. O kit é composto pelo cartão de teste ou cassete de leitura, frasco contendo uma solução reagente e pelo suave, que é esse cotonete para colher a amostra. Antes de começar o teste, açoe e limpe o nariz. O excesso de muco nasal pode atrapalhar a coleta da amostra e o funcionamento do teste. Após separar o material, podemos começar o processo. Abra com cuidado a embalagem do cassete e deixe-o sobre uma superfície plana. Abra a embalagem do suave com cuidado para não tocar na ponta mais larga, que contém um algodão. Retire o lacre do tubo de coleta. Introduza delicadamente cerca de 2 centímetros do suave na narina. Gire o suave cerca de 10 vezes, evitando movimentos bruscos para não lesionar o tecido. Retire o suave no nariz e insira-o no frasco contendo o reagente. Pressione-o contra o interior do frasco e gire cerca de 10 vezes, para que o conteúdo do cotonete seja diluído na solução tampão. Retire o cotonete pressionando as paredes do tubo para que o líquido permaneça no frasco. Tampe o tubo. Por meio do orifício da tampa, pingue de 3 a 4 gotas do líquido no orifício do cassete. O líquido irá se deslocar ao longo da membrana. Aguarde até 15 minutos para interpretar o resultado. Se aparecer uma linha visível na região identificada pela letra C, ou seja, uma linha controle, isso significa que o resultado do teste é válido, ou seja, sucedeu da forma correta. Se a linha C for a única exibida no cartão teste, isso significa que o resultado é negativo. Se, além da linha C, aparecer uma linha visível na região identificada pela letra T, ou seja, linha teste, isso significa que o resultado do teste é positivo. Atenção! As linhas podem aparecer em diferentes intensidades. Podem ser muito claras ou mais nítidas. Seja como for, elas devem ser consideradas. Porém, se a linha C não for exibida, o resultado do teste é inválido, mesmo que a linha T seja exibida. Nesse caso, recomenda-se realizar um novo teste. Não reutilize o mesmo teste. Se o seu resultado foi positivo, mesmo que não tenha sintomas, você deve se isolar imediatamente, para evitar a contaminação de outras pessoas. Já um resultado negativo, não descarta a possibilidade de você estar infectado pelo vírus. Pode ter havido erro na execução do teste, a carga viral pode estar abaixo do limite de detecção do teste, ou o vírus pode ainda estar em período de incubação. Após o uso, coloque todos os componentes em um saco plástico e amarre. Você pode inativar os componentes infectantes com álcool 70. Descarte o saco no lixo do banheiro. Em caso de dúvidas, entre em contato. Tampouso. Tampouso. TMP Tampouso. TAMOU